Estrela de Diamante Antônia Natalina Gasparini da Silva A essência da vida exala por toda a superfície da terra e se espalha através dos fios do tempo por gerações inteiras. As tramas da vida escrevem histórias onde o aroma de existência se ertenizam em memórias e homenagens. Essa é a história de Dona Antônia Natalina Gasparini Silva nascida em 24 de 12 de 1932 na cidade de Brotas de uma família de descendentes de italianos e muito católicos dona de casa, faz crochê, borda e vendedora da Avon. Com os 9 anos, trabalhava na roça com o pai e os irmãos. Foi a melhor época da sua vida, na juventude e em bailes que aconteciam na roça, nos currais. Amava passar a noite nos bailes. Casada, teve quatro filhos. Adora ajudar as pessoas, mas odeia pedir. Começou na Avon na década de 50, como ajudante de outras vendedoras, por 10 anos. Coleciona as embalagens antigas da Avon até hoje. Já vendeu de tudo nessa vida, mas o melhor é a Avon. Vai vender a Avon até quando puder. Nunca vai parar. Já ganhou vários prêmios da Avon. E tudo que ganha, ela doa. Nunca vende. Conquistou todos os prêmios. Antônia Natalina Gasparini da Silva derramou glórias perfumadas em suas páginas. Pontuou capítulos em que o bucolismo serviu de prefácio para um roteiro de lutas e conquistas. E se tornou inspiração para outras pessoas. O cheiro da simplicidade confecciona o tecido macio que envolve bons sentimentos, revelando o poder de uma mulher que brilha tanto como uma estrela de diamante. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL